Olá, começa agora a sua revista eletrônica semanal Direito Meu, Direito Seu. O que fazer para ter acesso ao medicamento de alto custo oferecido pelo governo? Em vigor, novas regras sobre pensão por morte no caso de relações homoafetivas. E tem novidade no passe livre. Você vai saber agora quais são as regras para ter acesso ao transporte gratuito. Eu sou Poliana Rezende, está no ar Direito Meu, Direito Seu. Uma produção do Superior Tribunal de Justiça. Enfrentar uma doença já é difícil. E quando o tratamento depende de remédios caros, o desafio é ainda maior. O orçamento da família pode ser comprometido. E nessa hora é importante e necessário conhecer o que é Direito Meu, Direito Seu, para ter acesso aos medicamentos gratuitos. Os curativos espalhados pelo corpo não conseguem esconder as feridas que incomodam e ardem a todo momento. Sem os curativos, as lesões começam a aumentar, elas começam a inflamar muito mais, então aumenta muito a dor. Dor que vai atrapalhar todo o seu dia a dia. Eu estou com dificuldades para dormir por causa da dor. Ana tem epidermólise bolhosa congênita, conhecida como EB, uma doença rara que provoca bolhas e feridas na pele. Para amenizar o sofrimento, a única solução são esses curativos importados. O problema é que eles estão em falta na rede pública de saúde. Para comprar, ela gastaria cerca de 30 mil reais por mês. Na última entrega, era uma quantidade que não dava nem para uma semana. A gente sabe que os curativos normais que a gente tem com atadura de crepom, micropole, não podem ser utilizados. Porque na hora de retirar, muitas vezes, causam mais bolhas e mais ferimentos. Então, esses curativos que a gente indica, geralmente de silicone ou hidrocoloides, eles aderem de uma forma mais suave e ajudam a absorver a secreção da ferida, então acelerando a cicatrização. De acordo com a Constituição Federal, é dever do Estado fornecer serviços básicos de saúde para a população, inclusive remédios. O medicamento na rede pública, ele pode faltar por dois motivos. Por incompetência administrativa ou por falta de recursos. Porque há um sistema, há uma política farmacêutica. E essa política prevê uma série de mecanismos de regulação de estoque. A maior dúvida de quem precisa do remédio é como conseguir de forma gratuita. O SUS não fornece todos. Os que são distribuídos fazem parte de uma lista. A relação nacional de medicamentos, uma relação estadual, cada estado e o estado tem sua relação de medicamento, e relações municipais. Esses medicamentos, essas relações de medicamento estruturam o que deve ser fornecido pelo SUS. E por outro lado, diz como deve ser fornecido, que é o estabelecimento de protocolos de uso desses medicamentos. Em que casos cada medicamento deve ser utilizado. Para conseguir o medicamento de alto custo, o paciente ou o responsável legal deve estar cadastrado no SUS. E apresentar os seguintes documentos à unidade de saúde onde vai fazer o pedido. Carteira de identidade, cartão nacional de saúde, laudo médico, receita médica e comprovante de residência. Mas nem toda unidade oferece medicamentos de alto custo. No site do Ministério da Saúde, você pode consultar os postos habilitados. Oliana, qualquer pessoa pode ter acesso aos medicamentos da lista. Desde que fique claro que o remédio é eficaz no tratamento. Agora, se mesmo provando a necessidade, o paciente não conseguir, aí é possível acionar a justiça por meio da defensoria pública ou de um advogado. Foi o que fez a mãe de uma criança no Rio Grande do Sul. Ela entrou na justiça para conseguir o remédio para a filha portadora de uma anemia. No recurso analisado pelo STJ, ficou decidido que o Estado do Rio Grande do Sul e a União têm que fornecer os medicamentos. Em outro caso, o STJ decidiu ainda que o juiz pode bloquear verbas públicas para garantir o remédio à pessoa necessitada. Essa decisão do STJ adota a melhor medida, que é bloquear a verba e comprar. Por que eu digo isso? Quando eles se impõem multa, a pessoa vai ser executada quando acabar o processo. Até lá, pode ter acabado até a vida da pessoa. A gente precisa de velocidade. E esse sequestro dá essa velocidade. O assunto agora é o passe livre. A novidade é que o acompanhante agora também tem esse direito garantido. A gente vai explicar o que fazer para ter acesso ao transporte gratuito. Suzana mora a 15 quilômetros do centro de Brasília. Pelo menos quatro vezes por mês, ela precisa pegar o ônibus para levar a filha até o hospital, onde faz tratamento. Ela conta que decidiu fazer a carteirinha do passe livre para ajudar nas passagens, mas reclama do transporte. Um benefício bom, né? Só que tem vezes que os ônibus não proporcionam o que a gente precisa. Às vezes está quebrado, mas é uma coisa muito boa, né? Em diversas tentativas de pegar o ônibus, foi deixada várias vezes na parada. Mas, para ela, o desrespeito não é uma exclusividade apenas dos motoristas. Briguei, mas não teve jeito, né? Porque estava lotado também. Tem vezes que as pessoas tomam a vaga da gente, né? É difícil, né? Mas está acessível. A lei do passe livre foi criada em 1994 para todas as pessoas com deficiência física, auditiva, mental ou visual e comprovadamente carentes, com renda familiar de até um salário mínimo. Já no caso das pessoas com mais de 65 anos, esse advogado explica que o benefício não está previsto na Constituição Federal, mas é garantido por meio de decreto. Existe o decreto, na realidade, de regulamento do Estatuto do Idoso, que coloca que todo idoso vai ter direito a esse passe livre. Isso tanto em transporte municipal como em interestadual também. Para o advogado, o grande problema está na quantidade de assentos que são reservados para os passageiros que têm direito ao passe livre. Não só em relação ao transporte urbano, mas, principalmente, no caso do transporte interestadual. O que acontece, na realidade? As empresas em si, elas não querem se adequar a isso. Quando eu digo as empresas, não digo apenas a questão das empresas municipais, porque seria mais um idoso, seria uma pessoa que entraria pela porta da frente, na realidade, mostrando a identidade civil dela. Na minha visão, o grande problema são as viagens interestaduais, que eles limitam a quantidade de assento. Ainda fazem prévia marcação. Quer dizer o quê? Se eu chegar hoje, eu, com 35 anos, chegar para comprar uma passagem, eu tenho vaga. Se chegar um idoso para querer garantir o seu assento, ele vai falar que não tem vaga. Então, eu acho que o grande problema hoje, o que seria? Seria a fiscalização desse direito, que foi, durante muito tempo, reivindicado, e que, ao final desse decreto, conseguiu realmente se ter. Em viagens interestaduais, as empresas de ônibus são obrigadas a reservar dois lugares para passageiros com mais de 60 anos. No caso, se não houver lugar, o passageiro tem direito a pagar apenas 50% do valor da passagem. E, para isso, precisa chegar na rodoviária com três horas de antecedência. Foi o que aconteceu com a Dona Luísa. Dona Luísa está indo de Brasília para Goiânia. E foi isso, Dona Luísa? A senhora teve que pagar metade da passagem? Paguei a metade da passagem. Porque não tinha mais passagem integral, gratuita, só a partir das 18 horas. A senhora acha que eles foram verdadeiros em dizer isso? Olha, sempre que a gente viaja, a gente nunca tem certeza de que realmente existe essa transparência, porque não tem nada que a gente possa verificar e informar que os lugares estão ocupados. E veja só, o idoso, as pessoas com algum tipo de deficiência ou acompanhante podem se cadastrar no Ministério dos Transportes e pedir o passe livre. É preciso apresentar cópia de alguns documentos. Anote aí, carteira de identidade, certidão de nascimento ou de casamento, certificado de reservista, carteira de trabalho e previdência social, título de eleitor ou carteira nacional de habilitação, declaração da renda familiar, além do laudo médico, que comprova a deficiência ou a incapacidade do interessado e também atesta a necessidade de acompanhante para que o benefício seja estendido a outra pessoa. Toda acompanhante que comprovar essa necessidade tem direito ao passe livre. Quando a Sônia descobriu isso, foi fazer a carteirinha dela para viajar com a filha para Fortaleza. O passe livre é muito bom e teve uma lei que dá poder para um acompanhante e agora eu resolvi renovar para poder viajar e conhecer os meus parentes que já tem 41 anos que eu não vejo. Vai de graça e volta de graça. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. a página do STJ no Facebook conecta e informa com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com barra STJ notícias. Cada pessoa é única, mas não é difícil encontrar quem tenha um nome igual. É o chamado homônimo. O problema é que essa questão pode trazer muita dor de cabeça. toda pessoa tem direito ao nome civil desde o nascimento. O nome e o sobrenome fazem parte da identidade e da personalidade do cidadão. O registro ele tenta ser fidedigno, ele tenta espelhar aquilo que acontece na vida das pessoas. O nascimento, o nome, a morte, o imóvel, o casamento. Tudo isso é objeto da área de registros públicos. Quiçá pudéssemos ter aí um registro digital, uma pessoa que tivesse um registro de DNA junto com seu registro civil e tudo junto numa internet, numa coisa assim mais avançada em termos de tecnologia. Esse erro provavelmente não teria ocorrido. O erro a que o promotor de justiça Romulo Oliveira se refere foi no caso de Marcos Mariano que foi confundido com outra pessoa com o mesmo nome. O ex-mecânico já falecido passou 19 anos na prisão por engano. Foi preso pela primeira vez em 1976, suspeito de assassinato. Ele ficou seis anos na prisão e só conseguiu ser libertado com a confissão do verdadeiro assassino. Mas acabou preso novamente por engano. Nessa segunda passagem na cadeia contraiu tuberculose e ficou cego após ser atingido por estilhaços de uma bomba de gás lacrimogênio. Poucos dias antes de sua morte deu essa entrevista. Eu achei que com quatro ou cinco dias eu ia embora. Foi horrível, foi triste. Até hoje eu estou quebrando a cabeça. A liberdade é tudo. É tudo na vida do cidadão. A liberdade definitiva só veio 13 anos depois. A partir daí Marcos começou outra luta, a busca por reparação. Em primeira instância ele teve reconhecido o direito a uma indenização de 356 mil reais. O Tribunal de Justiça de Pernambuco elevou a quantia para 2 milhões. Na época metade da quantia teve que ser paga mas o governo de Pernambuco recorreu da decisão no STJ. A condenação foi mantida pela primeira turma. Em 2006 o Superior Tribunal de Justiça já havia considerado o caso o mais grave atentado à dignidade humana já visto no Brasil. O relator do caso foi o ministro Teori Zavascki. Isso realmente é uma morte em vida. Isso nós salientamos. Ele sofreu a sua própria morte todos os dias durante anos e anos. Em 2009 foi aprovada a lei 11.971 para diminuir as chances de uma pessoa ser confundida com outra. Ela estabelece que documentos como certidões de ação civil ou criminal de execução fiscal e de falência ou concordata de protesto e negativa de propriedade tenham dados completos como nome da pessoa sem abreviações data de nascimento número da identidade e do CPF estado civil endereço nacionalidade e nome dos pais. A lei ainda determina a publicação pelos cartórios em todas as certidões dos dados completos dos condenados na justiça. Um cuidado que se deve ter para evitar esse transtorno para as pessoas que têm o mesmo nome é o de se cobrar no ingresso da ação judicial mais elementos que apenas o nome. Exigir que o autor de uma ação judicial identifique a parte não somente pelo nome dela. O autor diga na petição inicial que a ação é movida contra aí ele diz o nome completo do réu e algum outro elemento de identificação desse réu ou vários elementos de identificação como o CPF o número da identidade. O comerciante Gilson de Oliveira ficou 35 dias preso em Brasília após ser confundido com dois homens de mesmo nome um do Mato Grosso e outro de Pernambuco que estavam com as prisões decretadas. Na época eu perdi muito porque eu eu trabalhava numa empresa tinha muito serviço perdi tudo porque eu fiquei lá e as pessoas os donos do serviço precisavam que terminassem o serviço foi uma das piores coisas que eu já passei na vida. Maria é o nome preferido de pais e mães para registro dos filhos em pelo menos três estados dos mais populosos do Brasil. Em 2014 23.500 crianças receberam este nome em São Paulo 9.669 em Minas e 6.288 no Paraná. Ana, João, Pedro, Davi, Gabriel, Miguel e Lucas também estão entre os prediletos. Para o advogado Cristiano Rodrigues é importante que as instituições tenham mais cuidado. Em 2011 ele defendeu um senhor que teve um imóvel comercial penhorado para pagar dívidas de um homônimo ou seja de um devedor com o nome igual ao dele. Além do nome próprio o nome das mães também era o mesmo. Infelizmente esse problema ele tem se tornado corriqueiro no dia a dia e abarrotado o judiciário com processos judiciais em virtude da falta de zelo dos bancos porque os bancos hoje todas as instituições privadas possuem de modo geral ao seu dispor todo um acervo eletrônico um acervo de informações mas que na hora da filtragem acabam não aferindo aquelas informações como deveriam e resultando em prejuízo a terceiros como no caso do nosso cliente uma sociedade dinâmica em plena transformação é assim que ela funciona novos hábitos estabelecem novos direitos que alcançam todos sem distinção a família homoafetiva acaba de conquistar mais um direito na justiça ao amor relembrar do primeiro encontro do primeiro beijo sempre deixa a gente sorrindo à toa não é mesmo que não me deixe mentir o casal danilo eduardo mas aí a gente se encontrou dez minutinhos antes aí exatamente exatamente dez minutos dez minutos aí a gente se encontrou e aí aconteceram os fogos aí logo depois dos fogos a gente brindou aquela coisa do brinde aí eu fui e beijei quase dois anos depois daqueles fogos de artifício do primeiro beijo danilo e eduardo deram um passo à frente na relação as alianças vão trocar de mão ainda este ano o pedido de casamento já foi feito e com ele veio a preocupação de pensar na vida a dois eu acho que o nosso maior objetivo é constituir a nossa família a gente quis garantir já que os direitos estão aí para serem usados dessa maneira que um não deixasse o outro em falta em nada que acontecesse então no apartamento a gente comprou junto os dois estão com o nome no apartamento 50 50% os dependentes no banco ele é meu dependente no cartão médico de odontológico danilo e eduardo não encontraram obstáculos na hora de colocar um dependente do outro porque desde 2006 o superior tribunal de justiça já reconhece o direito à pensão entre parceiros homossexuais o caso que chegou ao tribunal foi de um homem que processou o INSS para poder receber a pensão previdenciária por morte do companheiro argumentou que os dois ficaram juntos por 18 anos e que a união era semelhante a relações heterossexuais como nos casamentos O STJ tem um posicionamento bastante avançado nesse quesito já reconhece há bastante tempo o direito das pessoas que convivem com pessoas do mesmo sexo ou não com o direito à pensão por morte então já é um posicionamento sedimentado há muito tempo o próprio INSS hoje já reconhece administrativamente o direito à pensão por morte de quem convive com pessoas do mesmo sexo No Brasil não existe só a pensão por morte Na legislação brasileira existe quatro tipos de pensão a por morte previdenciária a por morte pela lei 8.112 que é o regime dos servidores públicos federais pensão alimentícia e pensão militar E não para por aí não Em dezembro do ano passado foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória 664 que altera as regras para acesso a pensão por morte paga pelo INSS Elas já estão em vigor desde março deste ano E uma das principais mudanças é que agora a pensão do cônjuge em alguns casos deixou de ser vitalícia Hoje somente tem direito à pensão vitalícia aquele cônjuge ou companheiro que tenha mais de 44 anos de idade no momento do falecimento do trabalhador Se ele tiver mais de 44 anos a pensão dele continua sendo vitalícia mas se ele tiver menos de 44 ele vai receber essa pensão de acordo com uma tabela e esse prazo de duração vai variar entre 3 e 15 anos Os dependentes filhos esses continuam tendo direito à pensão até os 21 anos de idade São exigidas 24 contribuições mensais para que os dependentes tanto o cônjuge quanto os filhos tenham acesso à pensão por morte É pensando na família ele é minha família então ele tem que ser meu dependente em tudo que tem em tudo que existe porque minha família é ele Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo fotos ilustrações vídeos dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo a página do STJ no Facebook conecta e informa com uma linguagem simples descontraída bem humorada conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas somos o maior tribunal no Facebook espaço interativo aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções sorteios e jogos de qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está em casa no trabalho em qualquer lugar acesse facebook.com barra STJ notícias trombose a doença pode até ser desconhecida por muitos mas só no ano passado ela foi responsável por mais de 20 mil atendimentos no SUS você vai conhecer agora o caso de um trabalhador que recorreu à justiça para fazer valer o que é direito meu direito seu com 62 anos e trabalhando há mais de 30 como motorista seu Inácio fica muito tempo sentado gosta da profissão e nunca havia se queixado de algum problema mais sério de saúde mas recentemente levou um susto e depois de vários anos de trabalho sem sentir nada seu Inácio começou a sentir fortes dores na perna sem saber o que fazer resolveu então procurar o médico seu Inácio foi isso mesmo que aconteceu? foi isso mesmo eu comecei a sentir fortes dores nas pernas febre na perna perna muito inchada e aí eu fui ao médico chegando lá fez um ecodopa constatou que eu estava com trombose nas duas pernas o motorista mostra o que aconteceu com a perna direita a doença fez com que ele mudasse completamente a rotina de vida uma alimentação mais leve mais balanceada as caminhadas que eu já fazia faz com mais intensidade porque o exercício manda muito né pra evitar os coágulos A trombose ela se caracteriza pelo surgimento de um inchaço um edema geralmente localizado nas pernas em consequência da obstrução de uma veia por um coágulo esse inchaço seguido de dor pode dar sequência também a uma mudança na coloração da perna ela fica mais avermelhada ou azulada a pessoa com esses sintomas a dor o inchaço e a mudança de coloração deve procurar um serviço de emergência porque a trombose aguda é uma emergência médica a doença pode aparecer de várias formas os sintomas são muitos dor calor manchas vermelhas rigidez na musculatura na região além de inchaço cor mais escura da pele endurecimento do tecido como o paciente com trombose sente muitas dores na maioria dos casos é preciso que ele se afaste do trabalho interrompendo as atividades durante o tratamento de acordo com a gravidade como explica o especialista o afastamento da trombose aguda ele é temporário geralmente em torno de 15 a 30 dias principalmente para evitar que ocorra a embolia que o trombo se movimente e vai provocar as consequências graves como a embolia pulmonar o afastamento é necessário até que as medicações comecem a fazer efeito são os anticoagulantes para tentar dissolver o coágulo à medida que essas medicações começam a fazer efeito você já pode ter uma certa previsão de retorno ao trabalho em toda a profissão é preciso estar atento aos riscos de doenças do trabalho que determinadas funções podem provocar como no caso do seu Inácio que acabamos de ver o problema é que muitos trabalhadores que não tem acompanhamento preventivo adoecem e por não conseguir tratamento buscam a justiça para fazer valer os seus direitos em Santa Catarina um trabalhador procurou a justiça para fazer valer os seus direitos ele contou que foi contratado para trabalhar como mecânico de manutenção em uma empresa e foi obrigado a fazer um seguro de saúde quando sofreu um acidente e quebrou o pé direito teve uma infecção o que teria resultado em uma trombose ficou incapacitado de exercer as funções e foi aposentado por invalidez o trabalhador deu entrada para receber o seguro mas a empresa se negou a pagar alegando que o seguro não cobria a invalidez por doença o caso chegou ao STJ o relator ministro Vilas Boas Cueva entendeu que a trombose venosa crônica do funcionário foi causada devido a infecção que sofreu num acidente o que gerou um trauma físico foi algo súbito e involuntário que incapacitou o trabalhador de exercer as atividades o STJ entendeu que houve um acidente de trabalho indireto e condenou a empresa a indenizar o trabalhador o acidente de trabalho indireto é aquele que o trabalhador sofre um acidente de trabalho e mais tarde surge um outro problema no caso por exemplo quebrou a perna e no acidente de trabalho e depois dessa quebra da perna surge uma trombose e aí é o acidente de trabalho indireto e nesse caso caracteriza 100% do acidente de trabalho e a empresa seguradora é obrigada a pagar a indenização correspondente ao seu direito meu direito seu você precisa saber para fazer valer a sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui entre em contato e mande sugestões na semana que vem a gente se encontra até lá a gente se encontra